Abertura O melhor futebol do planeta Passou e foi direto para a linha de fundo Trabalha a bola, tenta encontrar o espaço Vai pintar Passa o foguete, vai a linha de fundo Que grande lance Um enxote E aí fez a falta E aí fez a falta E aí fez a falta Muito bem encostado e canta muito bem defensivamente E a partir de sua defesa o time está conseguindo ter tranquilidade Para tentar tocar a bola, para tentar sair jogando E ter conseguido pelos laterais Sai um, pegamento marcado E aí 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 E aí, muito exato, é nóis. O que fez bem o pote? Só você vai ensinar os banheiros, paga a DVD pra acessar a internet? Assine samba! Acesse o site do Sport Interativo! E aí, fez a foto? É uma lenda de perigo, hein? Sempre na bala parada, a expectativa de gol. Agora a tentativa! E vibra pro Rafael, a defesa é essa! Mais a defesa. Olha que grande troca de passes! Daqui a pouco tem a participação dos nossos comentaristas e interativos. Que você não perde nada, que show, que show! E aí, que show! E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri